A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Atibaia TV, empresa afiliada a SPTV, transmissão para todo o Brasil, pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos fazendo tudo por você. Boa noite! Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias do dia, te deixando, como sempre, muito bem informado. Hoje é quinta-feira, quase sexta-feira, gente, dia 29 de fevereiro, e agora vamos conferir os destaques desta edição. Novo mecanismo de transmissão dos vírus Zika e Chikungunya pelo mosquito Aedes aegypti é descoberto. Comerciante é preso suspeito de provocar poluição com óleo e diesel em Jundiaí. Homem morre a tiros dentro de carro em Atibaia. Tudo isso e muito mais, agora no Dia a Dia. Um estudo, conduzido por nove pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, revelou a presença dos vírus Zika e Chikungunya em ovos do mosquito Aedes aegypti. Ao contrário do modo de transmissão horizontal, onde o mosquito infecta um hospedeiro ao picá-lo e, posteriormente, contamina outras pessoas através de picadas, este estudo revela a transmissão vertical dos vírus, na qual as fêmeas do mosquito passam os vírus diretamente para as larvas depositadas por elas. Os ovos, então, eclodem e os novos mosquitos já nascem infectados. O coordenador do estudo expressou preocupação com essa descoberta, destacando que a transmissão vertical é um mecanismo de adaptação que os insetos utilizaram para disseminar os vírus para suas descendências, facilitando a propagação para áreas urbanas. Essa descoberta é preocupante para a saúde pública, pois representa um novo meio de disseminação dos vírus, além da transmissão horizontal já conhecida. Esses resultados indicam que os descendentes dos mosquitos também estão infectados e podem transmitir os vírus após o nascimento. O Fundo Social de Bragança Paulista continua com a campanha Cestou e recebe doação de panetones da Balduco, melhor de todos, né? A iniciativa é voltada para fortalecer a arrecadação de cestas básicas e outros itens alimentícios destinados às famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas nos projetos sociais do município. A mobilização para as doações envolve empresários, comerciantes e a comunidade em geral. A distribuição das cestas é realizada por meio de entidades e instituições que integram os projetos sociais apoiados pelo Fundo Social. Para obter mais informações sobre as campanhas sociais do município ou participar, basta entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 11 4035 0010 ou pelo e-mail fundosocial.sp.gov.br. Você sabe como vender ou prestar serviços para órgãos públicos? A Prefeitura de Atibaia vai promover um curso gratuito para te ajudar como empreender. Muitos empresários não vendem produtos, equipamentos ou serviços aos órgãos públicos por acreditarem que esse processo é muito complicado. Mas, com o curso, a Prefeitura busca mostrar como fazer os requisitos e os documentos necessários para participar desse tipo de procedimento. O curso será realizado no Senat de Atibaia, localizado na Rua das Jussaras, nº 110, no Jardim das Palmeiras, no dia 7 de março, das 18h30 às 20h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do link que está na descrição deste vídeo. Legenda Adriana Zanotto O clima continua ensolarado para esta sexta-feira. As máximas ficam nos 30 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 31 em Bom Jesus. As mínimas ficam nos 21 graus em Atibaia e Piracaia, 20 em Bragança Paulista e aos 23 em Bom Jesus. Amanhã tem previsão de 10 milímetros de chuva para todas as cidades da região bragantina. O sistema cantareira continua estável, registrando nesta quinta-feira 76,1% da sua capacidade total. Vamos agora às notícias policiais. Um homem de 33 anos morreu após ser alvejado por diversos tiros de arma de fogo na manhã desta última quarta-feira no bairro Parque São Pedro, aqui em Atibaia. Segundo a polícia civil, a vítima estava dentro de um carro, quando os criminosos chegaram em outro carro, se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Consta no boletim de ocorrência que a vítima ainda conseguiu engatar a marcha ré e andar com o carro alguns metros, antes de colidir com uma casa na rua. O homem morreu no interior do veículo. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os atores dos disparos estavam em um veículo branco que foi localizado ou abandonado próximo à rodovia Dom Pedro I. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Atibaia. E o caso é investigado pela polícia civil. Até o momento, ninguém foi preso. Um comerciante foi preso suspeito de poluição por óleo diesel no bairro Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. O caso aconteceu nesta última terça-feira. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, a denúncia foi feita de forma anônima. Os policiais foram até o local e constataram um crime ambiental. O homem foi levado até a DIG, onde foi elaborado o boletim de ocorrência, e ele vai responder em liberdade após pagar fiança que foi fixada em R$ 1.400. Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal por tráfico de drogas em Bragança Paulista. O caso aconteceu no bairro Jardim Santa Lúcia. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tentou fugir em direção a uma área de Matagal. Apesar da tentativa de fuga, a GCM surpreendeu o indivíduo, encontrando em sua posse uma shoulder bag, contendo variados tipos de drogas. Após a leitura dos seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer calado, foi dada a voz de prisão em flagrante ao indivíduo. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, ficando à disposição da justiça. E o Jornal Dia a Dia vai ficando por aqui. Lembrando que essa e mais outras notícias, você já sabe, pode acompanhar no nosso portal, que é atibaiatv.com.br. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, bom descanso e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto